E aí galera do meu canal, tudo bom com vocês? Eu sou o Mikael e no vídeo de hoje eu vou fazer aí um Transformer usando aqui um ônibus da minha cidade, um ônibus que eu peguei a vida toda aí, 240 Novo Horizonte Quem gosta do canal já deixa aquele like da hora aí Bora fazer aí o bonequinho aí, um ônibus Transformer Tudo começa sempre com uma ideia E eu vou desenhar aqui então, em uma folha de caderno mesmo, a ideia que eu vou usar para construir esse bonequinho aí bonitinho Em seguida então eu vou pegar aqui uma folha de sulfite e eu vou desenhar na folha de sulfite aqui o plano para poder montar o robozinho aí que vira ônibus Percebe ali que não tem nada no ônibus, não dá para ser qualquer ônibus Se você quiser fazer o ônibus da sua cidade e tudo mais, você só vai ter que desenhar por cima os detalhes do seu ônibus Belezinha? Bora fazer então o ônibus aí? Para fazer então o ônibus que eu escolhi, eu vou desenhar aqui no projeto usando caneta preta e depois eu vou começar a pintar com as cores deles usando lápis de cor normal mesmo, lápis de cor aí que você tem na sua casa e tudo mais Perceba que é bem barato né? Lápis de cor, caneta preta Os materiais eu deixo sempre aí na descrição, tá gente? Se você for montar, dá uma lida aí na descrição aí embaixo que você vai ver então a lista de materiais Então é só aí pintar o projeto bonitinho O segredo que eu vou usar para conseguir fazer com esse bonequinho dê certo basicamente é o que? Eu vou fazer as duas coisas separadas e depois eu vou juntar elas porque se eu fizer as duas coisas e as duas coisas já estiver legal do jeito que elas são depois é só juntar essas duas coisas que são é a carcaça ali e o robozinho que vai ficar aí embaixo Basicamente é isso Pra fazer o ônibus, presta atenção nesse raciocínio porque eu vou usar ele aí logo em seguida pra fazer o robô também Eu vou então, número 1, colar em um pedaço de papel cartão O papel cartão é importante pra deixar ele mais firme Dá pra usar cartolina também, mas a cartolina ela estraga bem mais rápido Depois de colar no papel cartão, então eu vou começar a cortar aqui com uma tesoura e eu vou dobrar todos esses cantinhos dele que vão ficar dobrados aí, olha só pra deixar ele mais quadradinho Depois de dobrar então eu vou pegar a cola e passar cola então nessas dobras e ir colando aí e montando o ônibus Basicamente é isso Só aí com isso então eu já terminei e tá pronto aí o ônibus de papel cartão Aí eu queria lembrar você de uma coisa, se você sempre fica se perguntando como que eu crio essas coisas como que eu faço essas coisas do nada e tal, como que você desenha isso? Pra você saber, eu separei aqui alguns vídeos do meu canal que eu já expliquei como que eu faço uma caixinha e como que eu começo a criar esses brinquedos Se você tiver a intenção de criar o seu do zero do seu jeito, dá uma olhada aqui que vai te ajudar a fazer então os seus brinquedos aí na sua casa Pra fazer agora aqui então o robô, eu vou começar então colando aqui as partes dele num papel cartão Igualmente eu já expliquei ali na primeira parte dos vídeos Ah, importante lembrar, às vezes depois que você passa a cola, é legal você esperar um pouquinho a cola secar Principalmente se você for do tipo de maluco aí que enche de cola tudo e aí fica aquela lambança Então você não vai conseguir cortar se estiver cheio de cola Então passa a cola no seu arquivo que você for colar aí no papel cartão E espera um pouquinho, vai dar uma volta, tomar uma água, ir no banheiro Que isso daí ajuda o seu bonequinho a ficar bem melhor Às vezes se você sair cortando ele, ele fica todo cagado Bosta pra tudo quanto é lado Agora que eu já colei no papelão, eu vou dobrar e vou montar tudo Começando pela perna Dobar e passar cola Se você ver, aqui tem um buraco quadrado que vai ser justamente por onde eu vou passar a coxa Nossa, tomar nos olhos cinco contas passar em São José, meu Deus As coxas são bem simples, são duas caixinhas parecidas com uma caixa de pasta de dente Eu vou dobrar elas então, passar cola, esperar um pouquinho pra cola secar, eu sempre lembro disso E depois eu vou usar aquele buraquinho que tem ali na parte de baixo da perna Pra eu poder passar a coxa por dentro dele Eu vou passar a coxa por dentro então e vou passar cola e vou fechar a perna Pra perna ficar junto com a coxa Essa vai ser a estrutura então que eu quero terminar e montar ela e deixar ela desse jeito aí, bonitinho Agora vem a parte aí do tronco então, do peito dele Como vocês estão vendo, eu tô dobrando aí os cantinhos E eu vou passar cola e eu vou fechar então essa estrutura Se vocês perceberam, eu desenhei ali uma parte da bandeira aí de São José dos Campos Quem é de São José já tá sacando aí todos os detalhes que tem a ver com São José Depois de montar o peito então, eu vou montar a cueca A cueca dele então eu vou passar cola nesses cantinhos aí Eu vou dobrar, vou segurar e vou usar a tesoura aqui pra me apertar Isso eu faço bastante, vou usar a tesoura com ferramenta ali pra me ajudar a fazer essas outras coisas também Depois é só passar cola na cueca e juntar com o corpo Até aí então tá tranquilo né Agora vem a parte dos braços O braço eu vou dobrar aqui então, vou passar cola e os braços são muito parecidos com a coxa se você parar pra pensar E depois eu vou mostrar aqui a estrutura do braço Vou dobrar e vou montar a estrutura do braço também, que é a mesma coisa aí Vocês tão vendo que o vídeo todo é a mesma coisa né Depois eu vou passar cola ali dentro pra colar o braço ali dentro do antebraço, ficar tudo junto Olha só, o que eu tenho até agora então Já tenho aí então as pernas, os braços e o peito aí junto com a cueca e tudo mais Pra que a perna dele se junte na cueca, eu vou fazer da seguinte forma Eu vou montar uma estrutura, uma caixinha e eu vou colocar essa caixinha aí encaixado aí em cima da perna dele E depois que eu fizer a caixinha, eu vou colar a caixinha embaixo da cueca Então a caixinha vai ser uma estrutura que vai servir pra você poder encaixar o restante da perna Veja só Agora vem até o ombro dele então, olha só O ombro pra mim fazer, eu vou montar aqui a estrutura então E eu vou usar um pedacinho de papel cartão pra poder juntar o ombro com o tronco Olha só, eu vou passar cola em cima ali do ombro pra juntar ele com o tronco É importante colar por cima porque depois quando ele for transformar no bondinho Eu vou ter que dobrar ali em cima e os braços vão ter que ir pra cima Então a cola tem que ser em cima mesmo pra ele ficar desse jeito Depois então pra mim juntar os braços aí com os ombros, como é que eu vou fazer? Eu vou passar cola ali no braço e só vou colar no ombro mesmo Essa parte é bem tranquila, olha só Eu vou passar cola dentro ali da estrutura dos ombros E vou colar o braço e esperar um pouquinho aí pra secar É sempre assim né, tipo, passar cola e dependendo do que for Você tem que esperar um bom tempo pra secar e ficar certinho do jeito que você quer Agora vem a parte aí então de fazer a cabeça do Megazord aí Que foi inclusive a parte que eu mais gostei de fazer Eu fiquei feliz com o resultado dessa cabeça Embora eu achei ela muito pequena, ficou meio estranha Mas eu gostei do resultado Eu vou dobrar então, passar cola aí nesse fiozinho que tá atrás E vou colar esses dois detalhes que eu desenhei ali Dos dois lados da cabeça dele pra dar mais volume E dar um charme a mais, lembrar um pouco essa engrenagem e tudo mais Com isso então eu só vou colar então um pedacinho de papel Pra fazer como se fosse o pescoço dele E é isso, eu vou colar esse pescoço então ali no restante do corpinho E aí tá pronto aí então o bonequinho aí do Megazord Ah, você achou que tinha terminado né? Ainda não né? Então, lembra que eu disse no começo do vídeo que eu ia fazer as duas partes O Megazord e o bondinho Depois eu ia juntar? Então, é exatamente isso que eu vou fazer agora Agora então eu vou começar a cortar o ônibus De várias formas pra mim ir colando ele por cima aí do Megazord Pra dar identidade aí pro bonequinho e tudo mais A parte mais diferente vai ser que eu vou desenhar então Uma grande engrenagem atrás do Megazord Pra fazer referência aí a bandeira de São José dos Campos Basicamente é isso, eu vou então ficar cortando vários e vários pedaços E colando aí então pra fazer aí o Megazord E depois disso então, o Megazord tá pronto né? No final depois que eu juntei então o ônibus com o Megazord Vocês devem ter percebido então que eu fiquei cortando toda aquela estrutura Mas aí você pode se perguntar como é que eu vou fazer aquela estrutura voltar ao normal E ficar meio que unida Pra mim fazer isso eu vou fazer alguns conectores e vou colar aí por baixo então da estrutura do ônibus Como é que eu vou fazer então pra fazer esses conectores? Eu vou fazer uma estrutura que parece um envelope e uma carta encaixando dentro do envelope Como se fosse uma chave, uma fechadura, você pode pensar assim também E eu vou fazer várias dessas estruturas e colar por dentro do ônibus Essa estrutura vai ser responsável então por manter o ônibus unido quando ele estiver no formato de ônibus Então eu vou colar então várias por lado de baixo E então é isso que eu vou fazer o ônibus então se manter unido aí Então é isso gente, esse foi então o meu vídeo aí do ônibus aí que vira transform Quem gostou deixa aquele like da hora aí e até o próximo vídeo aí, até mais Interessante que eu andei nesse ônibus a minha vida toda e nunca fiz ele com papel Porém depois que eu fiz eu curti muito, gostei bastante das cores sabe? Você já tentou explorar o visual das coisas que fazem parte do seu dia a dia? É um exercício bem bacana de se fazer É um exercício bem bacana de se fazer